Alô Brasil, esta é para o mundo inteiro A maior festa audiovisual do planeta Joga a voz, fora beija-flor aí gente Sou negro da raça, do sangue da flor O guerreiro beija-flor A minha beza soberana Pegada com a alma africana Sou negro da raça, do sangue da flor O guerreiro beija-flor A minha beza soberana Pegada com a alma africana Vem na batida do tambor Soltar na memória de um fio Fala cansada, mãos calejadas O sangue no beija-flor Vem na árvore da vida Raízes na verde imensidão Na prensa de tribos antigas Por se incorporada nesse chão Um invasor, simbrou o mar Partiu em busca de riquezas E encontrou nesse lugar Novas índias, outras realezas Destino trocado, tratados de paz Pareja os olhos dos ancestrais Um africana do rei que não perdeu até Era meu irmão, filho da Guiné Oh, formosa, formosa Divina ilha, testemunha dos trilhões Eu vi, as breves não erguem nações Mas a negritude se com graça A chama da igualdade não se apaga Olha a moleira na roda e vem samba Na gica do balé, lé lé, cor e soar Nessa mistura eu faço carnaval Canta, riné, equatorial Criança, levanta a cabeça e vai embora O mar que trouxe a dor, riqueza, flora Tem uma família fora Quem beija essa flor, não chora Tomei na raça, no sangue, na cor O guerreiro, o guerreiro, a flor A minha deusa soberana Pegada tua alma africana Tomei na raça, no sangue, na cor Alô, minha rapazinha, vai sumir Alô, minha rapazinha, vai sumir Alô, minha rapazinha, vai sumir Vem com o mundo, rapaziada Vem com a batida, vem com a batida Vem com a batida, vem com a batida Vem com a batida, vem com a batida Lutilópolis, vai embora, é que o pior Vamos lá, minha rapazinha Boca-mejadas, o caminho tem a flor Seja a árvore da vida Raiz em cima de imensidão Na crença de tribos antigas Força incorporada nesse chão No invasor, sigou o mar Partiu em busca de riquezas E encontrou nesse lugar Novas ilhas, outras peradeiras Vestido trocado, nada participado Vem com a batida, vem com a batida Vem com a batida, vem com a batida Vem com a batida, vem com a batida Cansa que mexe, equatorial Criança, deu pra minha cabeça e vai embora O ar que trouxe a dor e quem não pode Vem com a família agora Quem deixa essa dor, não chora Tô dentro da raça, no sangue e na cor O guerreiro deixa a cor A minha mesa soberana Tô dentro da sua alma africana Tô dentro da raça, no sangue e na cor O guerreiro deixa a cor A minha mesa soberana Tô dentro da sua alma africana Tô dentro da raça, no sangue e na cor É isso aí, meu povo! O guerreiro deixa a cor A nossa beija-tou Faz um bonito carnaval pra você! Tchau! Tchau! Tchau!